Monark tweetou isso aqui e fez a gente se questionar se a nossa sanidade mental tá em dia, porque olha só o que ele faz Um monte de gente que puxava meu saco agora me dá hate Porque eu não estou mais no flow, um bando de puxar saco de merda, invertebrados de voz Caraca, calma, calma Monark Pelo amor de Deus, e eu fiquei pensando, oxe, mas será que é eu que tô maluco? Ou ele que endoidou? A gente já sabe, ó, eu trouxe inclusive vídeos aqui e mais algumas Monark frases, tá? Pra gente tentar entender o porquê que o pessoal odeia o Monark, tá? Eu acho que vocês sabem, né, e eu até tweetei aqui inclusive Monark, não é porque não está mais no flow, o motivo é outro, só você não vê Então é o seguinte, o pessoal não puxa mais o saco dele, dá hate, não é porque ele não tá mais no flow Na verdade o motivo é outro, e eu trouxe aqui alguns vídeos pra gente ver e assistir e depois falar sobre isso E é isso aí, vamos dar uma conferida, vamos começar por o Monark, o maior rage que o Monark já deu Perseguição do novo governo contra quem se declara oposição na internet, pô, já tá tendo Já tá tendo Pera aí, ó, vai ter, vai ter o quê? Se vai ter perseguição do novo governo pra quem se declara oposição Se declara oposição Já tá tendo, você acha que vai ter? Tem gente sendo presa por protestar, porra Tem gente recebendo pessoas armadas Pera aí, ó, é que assim, ó, o Monark tem um, tem algum, não é hoje a mesma coisa como era antigamente Mas o Monark tem um pessoal que assiste ele, e não só isso, no YouTube, aqui é onde vai mais ter gente assistindo, né? Tem 60 mil pessoas vendo este corte apenas, que foi postado alguns dias atrás Então, é o seguinte, deixa eu só explicar, o Monark, ele não, não sacou que quem foi preso foi porque cometeu crimes, foi porque, foi porque alguma coisa do tipo A manifestação, como já rolou, já falaram diversas vezes, e eu vou repetir aqui mais uma vez Ela não é ilegal, ela só é ilegal a partir do momento quando o pessoal pede algo ilegal Ou quando, ou quando, o pessoal de fato vai lá e, ah, quebra alguma coisa de alguém, bate em alguém, faz alguma coisa Ou quando está, né, deixando de, fazendo com que as pessoas não possam ir e vir no local E isso aconteceu pra caramba, mano, isso aconteceu Acorda, cara, acorda, gente, acorda, já estamos na porra da ditadura, já Ó, a gente está na ditadura, eu ia tomar um café, mas não vou, ó O Monark disse que a gente está na ditadura, mano Só que, é que assim, ó, mano, é tenso, porque a gente não está, a gente não está Olha o tanto de asneira que ele vai falar aqui por 1 minuto e 28, mano Já começou Senão ele não poderia falar isso, tá ligado? Ele ia ter todo um censo de censura, ia ter toda uma censura rolando Ia ter que enviar o vídeo dele e falar, ó, posso postar? Pode? Então tá beleza Mas não, mano, ele pode falar, ó, olha o tanto de besteira que ele fala todo santo dia, mano O que tem que acontecer? Tem que ser sua mãe ser presa pra você acordar? Eu não reclamaria, ó Calma, Monark Acorda, caralho Quando é alguma coisa contra o que ele gosta, contra o político que ele gosta, o lado que ele gosta Que ele fica reclamando, mano, é só assim Acorda essa porra Puta que pariu Eu prometo que eu vou acordar, velho Estamos numa ditadura já, caralho Vocês estão numa ditadura? Eu acho que eu não tô, mano, acordei de boa hoje Fui ontem ali no centro, foi bem tranquilo, foi de boa E aí não acaba por aqui, tá? Um dos motivos, pessoal, não ser mais o maior fã do Monark Eu não vou nem colocar aqui aquele vídeo Dependendo a existência de um partido, né? Daquele partido, tá ligado? Do carinha, do bigodinho específico Eu não vou nem falar desse vídeo, porque vocês já conhecem Mas... Aquele é um dos motivos Porque quando você... Isso já vem datado há muito tempo, tá? Tanto que daqui a pouco eu vou mostrar mais um vídeo sobre isso Porque ele virou, assim, ó Ele virou o cara da liberdade de expressão, tá? Ele virou esse cara Porque ele só fala disso E assim, mano, liberdade de expressão é uma coisa muito válida É muito, muito topo Só que quando ela se torna irrestrita Significa que você, em algum momento, vai ferir a liberdade de outro E eu não sou nenhum especialista Por isso que eu não gosto de ficar falando o que eu não sou especialista O que eu não manjo Que eu olho e falo, ó, eu entendo disso Eu realmente entendo Ah, mas eu estudei no site do Joãozinho, no canal do Clebinho E eu aprendi Não, você não aprendeu Você viu conforme um cara ali Você tá... Você aprendeu o raso da coisa, tá? Porque o YouTube é a parte rasa É muito difícil Você tem que ir muito, muito a fundo Pra você pegar várias partes rasas E assim se tornar alguma coisa, tá? Agora, você vê o canal ali do... Não, mas deve ser estressante Deve ser... Daí o Petri agora Tá conversando com o Monark E vamos falar sobre liberdade de expressão Tu dorme bem? Dorme Apertou-se Ele dorme bem É o único que o Monark durma bem mesmo Ele deve ter uma cama boa, mano Deve ter uma cama mó boa Ele tem cara de quem investiu na... Eu falo assim, vou investir na cama Que a cama é um lugar onde eu durmo E eu tenho que... Eu durmo bem Ele tem a cara desses malucos As coisas que eu vejo, né Que falam de ti na internet A gente não sente nada Cara, Twitter é uma enxurrada, né? Depois que você já viu o primeiro, cara, Tim Depois você viu o terceiro Depois você viu o quarto Depois você viu o quinto Depois você viu milhares Depois você viu a Globo Depois você viu... Aqui é um ponto muito importante Quando a gente tá na internet A gente tem que realmente Se proteger contra esses comentários Que vêm de graça, tá? Sem motivo algum O pessoal vem e te xinga Fala merda, não sei o quê Mas no caso do Monarch Quando ele começou a falar E aí veio um pessoal aqui Aí veio outro pessoal ali Aí é só o pessoal querendo Ganhar uns likes em cima Tá? E aí, beleza A gente tem que saber diferenciar De quando A coisa se tornou real Quando o pessoal falou Quando ele deveria olhar e falar Eles têm algum ponto aqui Talvez Eu não sei qual Mas talvez E aí vamos... Vou ver o que eu tô fazendo Mas não Ele simplesmente Tipo assim Ele começa A ignorar toda essa parte Sabe? O New York Times Depois você viu todo mundo Inclusive, ó Quando vem a grande mídia O que é Globo É o New York Times É todo esse... É CNN É sei lá Eu não sei os jornal top aí que existem É Band É SBT Sei lá Todo mundo Quando vem algum deles Ou vários deles Falar alguma coisa, né? É... Noticiar o que você falou Ah, mas eu falei de maneira burra Ah, eu falei não sei o quê Ah, eu defendi não sei o quê Quando você fala uma coisa Você tem que ter responsabilidade Porque ele falou Pra milhares de pessoas ao vivo E isso vira corte Isso se propaga por todo lugar E, obviamente, ele tem que saber lidar com isso E ele tem que saber cuidar com o que foi falar Tá? Você tem a liberdade pra falar o que você quiser Mas ele falou E o pessoal não gostou O pessoal tem a liberdade de não gostar Tomando de monstro, de nazista O que um comentário de alguém me xingando na internet Vai me incomodar, tá? É, um comentário Eu não deveria incomodar mesmo Mas... Ah, eu não... Não consigo mais... E o Monark parece ser o cara que não quer aprender, tá? Ele vai lá, conversa com várias pessoas Várias pessoas com pensamentos duvidosos Mas... Ele parece nunca querer aprender, mano Esse é um fato, tá? Ele parece realmente nunca querer aprender a mudar um pouco E não é que ele tem que mudar, sabe? É porque, tipo assim O que ele faz é... Ah, uhum Sim, sim, sim Mas eu discordo E ele quer discordar E ele já falou isso outras vezes Que ele gosta E talvez eu mostre aqui Que ele gosta de ser esse cara Que tá no contraponto Que tá discordando Gosta de falar o que o pessoal não gosta Tipo assim, eu acho que agora chegou num ponto Onde ele simplesmente tá falando Só por dizer Que ele discorda Sabe? Só pra ser o cara que... Ah, eu discordo Eu discordo Porque se eu quisesse me importar Eu acho que até poderia ficar pensando nisso Mas eu ia ficar maluco, né? Sim Então eu... Tá, então todo mundo me odeia Foda-se Vocês vão me odiar Mas vão ter que me aturar A não ser que vocês me matem E eu não acho que eles vão me matar, entendeu? Então, afinal, quando a minha vida tá... Ah, aqui chega um ponto interessante, tá? O que que ele fala? Vamos prestar bem atenção Tipo, eu moro aqui na minha casa Como minhas comidas Recebo pessoas legais aqui pra conversar Falo o que eu quero falar E... Sei lá Vou viajar de vez em quando O que que mais eu preciso, assim De coisas materiais pra mim Eu não preciso de nada Sim Então o que é importante de verdade pra mim agora É o que tá além do material Vai, ósseo Tá, vocês viram Ele falou umas... Sei lá, quantas coisas... Seis coisas? Seis coisas que ele falou Que é tipo assim, ó Ele fala o que ele quer Ele traz gente Ele traz boas pessoas pra conversar na casa dele Ele não sei o que Essa é a liberdade que ele tem, mano Ele tem as liberdades Não é como se... Ai, ele tá impedido de falar Não sei o que Ai, meu Deus É sempre esse mesmo papinho de... Ai, nossa Mas eu quero a liberdade Eu sei o que Mas ele tem a liberdade, sabe? Ele tem toda a liberdade Me tiraram o meu programa Quem... Ninguém tirou o programa dele Na verdade foi um comum acordo entre ele E... O Igor 3K Pra ele sair, né? Porque parecia o melhor Mas ninguém obrigou ele a sair O governo não chegou lá e falou Sai! Vem cá, mano Junta as coisas aí Vamos lá que tu não vai mais participar Não foi isso que aconteceu Cara, aqui a gente começa um ponto engraçado Mexer com política é negativo Ele fala assim, ó O Petri fala o quanto que ele acha bizarro Quem mexe com política É um pouco diferente Na minha opinião Nem todos que estão envolvidos com a política São malvados, tá? Ou tem algum problema Alguma coisa do tipo, tá? Porque afinal tudo é política, né? Porque nunca é... Nunca vem da tua essência Nunca vem da... De uma paz interior Nunca vem de uma... Por que? Talvez não venha de uma paz interior Mas talvez essas partes da política Alguma coisa assim Estejam tentando buscar essa paz Entendeu? Sei lá Não vem Vem de uma tentativa de mudar coisas Vem do medo Vem do desespero Pode ser, pode ser Vem da ansiedade Então, mas a questão não é convencer aqueles Que já não podem ser convencidos É Convencer aqueles que não podem mais ser convencidos É tipo o Monarca O Monarca é um desses caras Que ele se engloba nessa questão, né? Tem muita gente que não... Ela não tá nem convencido de um lado Nem convencido de outro Ela nem tá a par da situação Ela nem sabe o que tá acontecendo Cara, isso me lembra um tweet do Monarca Que eu vou até mostrar pra vocês, mano Aqui, ó Eu acho legal ficar em cima do muro Dá pra ver mais longe Como é que é, Monarca? Ela nem tá a par da situação Tem muita gente que não... Ela não tá nem convencido de um lado Nem convencido de outro Ela nem tá a par da situação Ela nem sabe o que tá acontecendo Quem é que tá assim? Existe um papel importante dentro da... Ela acha que não... Ela não tá nem convencido de um lado Nem convencido de outro Ela nem tá a par da situação Ela nem sabe o que tá... Mas eu acho que a pessoa que informa O que tá acontecendo Ela só tá criando mais pessoas Com... Com paranoia e medo e ansiedade Nossa Porque é sempre uma notícia ruim Sempre... A gente tá vivendo a ditadura Esse cara aqui faz o que ele quiser A gente tá vivendo a ditadura É muito bom Quem é que diz isso? Quem é que diz isso? O outro lado fala também, né? Eu sei que é fascismo São atos antidemocráticos Só que um tá certo e um tá errado, né? É... E quem é que tá certo e quem é que tá errado, Monark? Quem? Quem pede golpe ou quem... Hã? Não sei, depende da... Cara, eu converso com os caras do outro lado E eu entendo a figura que eles montam Eu entendo a imagem que eles estão vendo E eu percebo... Ó, de acordo com o que ele tá me falando Realmente o fascismo tá pra acontecer Por quê? Qual que é o... Qual que é o... Por quê? Qual que é o ponto que te convence Que isso é algo... É um argumento crível Não tem um ponto específico Eu consigo ver... Cara, é muito engraçado ver a cara do Monark Quando ele fala esse tipo de coisa Porque olha... Olha ali Hum... Ele... Olha a carinha dele, mano Olha a cara É uma cara de... De quem... De prepotência, né, mano? Não tem um ponto específico Eu consigo ver o caminho lógico Que ele... Que ele... Me levou... Você consegue entender o porquê ele pensa isso Exato, não que eu ache que é verdade Mas como entender e concordar é diferente Exatamente, é Eu não concordo e discordo com nenhum dos lados Eu entendo a imagem que cada lado tá me passando Você não concorda que a gente vive numa ditadura? De novo Não sei Não tenho opinião sobre... Eu acho engraçado o Petri não... Você não concorda que a gente vive numa ditadura, então? Que a gente não vive, mano Não vive, mano Não vive, não vive Não tenho opinião sobre isso Não sei se eu concordo ou discordo Monark, cientista político Formado na USP Ele que tá aí estudando política já faz 37 anos Pra quem não sabe, o Monark tem 42 Ele começou muito cedo, inclusive O que é uma democracia pra você, assim? O que é uma democracia? Caraca O que é uma democracia pra você? Pra você, porque eu vou te falar Eu vou te falar o que é democracia daqui a pouco Eu também não falo Eu não falo É que a gente fala... Eu não sei São conceitos esquisitos demais, assim Eu acho que, tipo, democracia... Ah lá Não falha É quando o poder é decidido pelo povo Através de métodos democratas Como o voto Como o voto E outras coisas Teoricamente a gente tá vivendo Teoricamente Ou na prática, né, Petrinho? Mas é que tem semânticas, né? Tipo assim... É democrático quando uma pessoa tem que Pegar três busão pra ir trabalhar E depois estudar E depois voltar pra casa Só pra dormir E depois acordar E fazer todo o processo de novo É democrático Tem essas questões, tá? Mas A gente consegue Tem o poder de escolha Através do voto E... O pessoal votou no... Isso é uma democracia Ele ganhou isso aí Mas é que a questão é As urnas Elas não... As urnas As urnas É... Não foi dado Ai, mano Esse papinho de novo, velho A gente detectou problemas nas urnas Não detectou E pediu uma resposta E a resposta do governo Foi multa Pra quem pediu Resposta sobre... Mano, é que Tá muito raso Lembrando Muito raso A resposta foi, ó Peraí Você tá me pedindo Uma resposta Só sobre a categoria De presidente Todo o resto que foi eleito Não conta? Daí não faz sentido Daí multa Toma Multa Tá certo Tá certo, mano Tá certo Porque tu quer justificar Só uma das categorias? Democracia não é É criar um vídeo fake Pra atacar as urnas Pra desestabilizar a nossa democracia E quem disse que é fake? Ah! E quem disse que é real? O pensamento deles nesse sentido Ah! Chega, tá bom Acho que tá bom Foi longe demais E aí mais um motivo do pessoal estar Não curtindo tanto o Monark, né? Justamente por causa disso Agora, eu trago pra vocês essa parte aqui também Que eu não mostrei Que veio de bom pra minha vida Ó Estar engajado em política Do jeito que eu estive Estou Estou Eu não sei se vê muitas coisas muito boas É que eu gosto, cara Ah, e aqui vem a parte que mostra um dos motivos do pessoal não tá tão fusaço dele Que nem antigamente Eu gosto de polêmica, velho Ele gosta de polêmica Eu gosto de ser aquele que fala o que as pessoas não... Ó, eu acho que ele fala as coisas... Que nem ele fala aqui, ó Estão falando Ele gosta de falar... Como é que é? Gosto de... Muito boas É que eu gosto, cara Ele gosta Gosto do quê? Eu gosto de polêmica, velho E eu gosto de ser aquele que fala o que as pessoas não estão falando Ó E ser as pessoas... Ser aquele cara que tá falando o que as pessoas não estão falando Ele não faz buscando Nossa, vou fazer view com isso Eu acredito Eu espero que não Eu acho que ele fala isso Que ele faz isso, na verdade Simplesmente pra ser do contra E ser do contra Falando as merdas que ele fala Gera engajamento, tá? Pelo menos algum Não sei se é muito ou pouco Porque lá no Rumble a questão não tá... Não tem milhares e milhões e milhões de views, tá? Não tem Mas... Aqui no YouTube ele faz bastante visualização com essas paradas, tá? Mas eu acredito mesmo que não é É só porque... Porque ele é chato, mano Ele gosta de ser chato, eu acho Eu acho que... Eu não me considero um jornalista, de fato Isso é uma coisa tensa porque, tipo assim Se ele não se considera jornalista Ele tá... Não sei, mano Eu acho que ele tá meio errado porque, tipo assim Ele tem um veículo grande de comunicação E ele não fala só... Ele e o brother dele Ele fala com pessoas que são grandes na mídia, tá? E eu acho que isso se torna ele pelo menos... Pelo menos um comunicador Mais um comunicador Se fosse colocar uma nomenclatura que eu faço Tá, ele falou, beleza Mas eu gosto... Então, justamente Quando você se torna um comunicador Você tem responsabilidades Queira você ou não, tá? Queira você ou não Mas eu gosto desse papel do jornalista Ele gosta Da busca pela verdade Você tem certeza, Monark? Tem certeza, mano? Porque, olha Às vezes não parece, mano Com tudo que a gente vê aqui Ele falando de urnas E aquele vídeo do argentino E não sei o quê Mano É... É tenso, mano É que nem um hacker O hacker Vocês viram o hacker? Vocês não viram o hacker, né? Tá, por enquanto chega dessa parte aqui Vamos vir aqui E eu acho legal ficar em cima do muro Muito bom, Monark Parabéns Agora a gente vai pra esse tweet aqui Que fala o quê? A liberdade de expressão Ou é absoluta Ou ela não existe O poder de regular O que os outros podem ou não falar Sempre vai corromper aquele que o detém Mas a sociedade vai insistir em dizer Que é necessário O controle para evitar o caos Porém, o resultado é oposto Da onde? Como? Como assim? Ó o Lulusca aqui falando o quê? Carol Conká Vem aqui colocar o Monark no seu lugar Eu acho um erro do Elon Musk Suspender as contas dos jornalistas Da big media americana Liberdade de expressão deve ser para todos Não existe censura do bem Infelizmente ele é muito tentador Controlar o discurso público O anel do poder E a todos corrompem E assim Não é nenhuma novidade Não é nenhuma novidade Não é nem uma novidade O Elon Musk sempre foi de atrás De gente que discordava dele, mano Sempre O cara é corno, velho Não tem como Pra finalizar esse show de horrores Que já tá durando demais A gente tem a democracia É o melhor sistema de governo Esse lance que eu tava falando Que tu perdeu uma aposta pro Freixo Foi lá levar o bagulho Que bagulho? Me remete a Porra Divergência de opinião Exato Tá ligado? Tipo Eu não sou teu inimigo Eu discordo do que você tá fazendo E é natural Porque se a gente tá aqui A gente tá aqui representando aqui Ideias Tem um monte de gente aqui Representando ideias Frações da sociedade Cada um Exato Então assim Não vai ser tudo igual eu quero O que que eles estão falando, mano? Pelo amor de Deus Cadê a democracia? Eu tenho que trancar essa porra Então Você acabou de fazer o coach De Winston Churchill, né? O que? O coach de o que? Winston Churchill? A famosa democracia É o pior sistema de todos Com exceção de todos os outros, né? É o que tem Será que é mesmo? Será que é mesmo? Porque a China não tá parecendo Sofrer com não ter democracia, né? Depende O que que você chama de si, China O cidadão chinês O cidadão chinês tá se dando muito bem com a China Ah, não sei Porque eles tão saindo da pobreza Antigamente o cara não tinha o que comer Hoje em dia ele tá porra Beleza, mas Comida é mato Bebida é água, né? Você tem fome de quê? Você tem sede de quê? Fazendo um coach de Aristóteles Mas ele Ó Coach? Já viu Aristóteles falando isso? Não Porque não é dele mesmo Mas é inegável que o chinês ganhou muito liberdade Apesar de não ter Liberdade? Liberdade de expressão Ah Mas liberdade econômica Isso aqui faz tempo Foi em maio de 2021 Ó Vai fazer dois anos Quem proporcionou isso pra ele foi um governo autoritário E esse governo autoritário Mas então Espera aí Como é que é? Quem proporcionou ele de aprender de viajar Isso é liberdade Querendo ou não Sim, sim E isso Quem proporcionou isso pra ele foi um governo autoritário E esse governo Como assim um governo autoritário? Um governo autoritário libera as coisas? Deixa acontecer? Deixa o cara viajar? Ah, então Ah, não Eu acho que tá errado, Monarch Mas também não dá pra você dizer que tá bom por causa disso Não, não tô dizendo que tá bom Tô falando que talvez pra sociedade Pro mundo Pra vida Talvez um sistema autoritário Governo autoritário é melhor do que o democrático Não, é que esse governo Ele só Meu Deus Só investiu, na minha opinião Esse governo investiu num bagulho que era Muito importante Que é um Sabe uma coisa que eu gosto do Igor? Por quê? Ó Na minha opinião Na minha opinião Beleza? O Igor é mais claro Acho que às vezes o Igor deixa rolar demais Ou se faz desentendido em algum momento Eu acho até que sim Mas o Igor pelo menos ele Deixa claro, ó É minha opinião Porque assim Eu acho Eles podem fazer essa porra E não é tal coisa É assim Que nem monarca Que ele fala É assim Porque não tá preocupado Se nego vai votar neles ou não Tá ligado? Tipo Investir Investir na Eles podem fazer um planejamento de 20 anos E que vai ser cumprido Porque eles não vão sair do poder em 20 anos Tipo Assim, imagina Aí eu já discordo Que dá certo Porque tem um planejamento de 20 anos Não Mas se liga Olha só Por que que a gente não tem Na minha opinião Eu sou um bosta Não sou analista político Mas assim Por que que eu acho que os caras não investem em educação Igual devia investir? Por quê? Eles tem medo que uma população educada Não vai votar neles Não é nem isso É que assim É um bagulho que vai dar resultado Não Aí eu acho meio Teoria da Constituição É, eu também acho Mas assim Mas assim Não dá voto é plausível Só vai dar resultado Assim Vão investir hoje na educação de base Vai ter uma educação de base A partir de agora Vai ter uma educação de base Muito foda no Brasil Tá ligado? Daqui a 15 anos Vai dar resultado dessa porra Nem isso 20 É Vai dar resultado dessa porra Até lá, meu irmão O cara não vota Já era Eu vou fazer, sabe o que? Eu vou é passar uns canos Botar uns bagulho assim Quem dera passar uns canos Canos também não passam Porque não dá pra ver Não inaugura canos É verdade Vou arrumar uma rua Vou fazer um parque Vou fazer um parquinho Vou fazer o caralho Não sei o que Que assim Nossa, mano Credo Não, não Não é bem isso Ajuda o cara ali No agora Eu entendo que tem uns caras Fudidos agora Eu entendo essa porra Sim, sim Os caras que estão fudidos agora Precisam do agora É isso aí Uma porra Se não fizer as políticas De base O cara sempre vai estar fudido agora Pois é Mas é que um É que assim Um casa com o outro Quando a criança Tá indo na escola Tá se vacinando Tá tendo tudo em dia Tá tudo bonitinho Do outro lado Você ganha um benefício Já que você se enquadra Naquele benefício E não é pra todo mundo Que nem alguns fizeram É, vai estar sempre fudido Exato E assim E como essa porra não dá voto Se retroalimenta Sim Então assim Por isso que eu Não tô defendendo Um governo totalitário Mas tem que pensar Por outro lado também A democracia não foi feita Pra eleger Cadê o monarque? Tá quietinho, velho Eu quero ver o suco do monarque Vamos supor que tá dando errado A ditadura E aí? Fudeu Então Fudeu Ouvi falar que o monarque Vai falar ainda Existem formas de tirar Uma ditadura também É revolução Mas aí é o custo Aí morre gente, né Mas olha o custo De viver numa democracia De merda Ah, o custo? O que você quer então? O que você quer então? O monarque? O monarque com certeza É muito fascista Um dos instrumentos Um dos discursos Fascistas mais comuns Era da falência Das instituições E da democracia Eu sou fascista Eu sou fascista Não, mas Mas não tá falindo As instituições? Não acho No Brasil Não tô Não tô Sério que você não acha? Pra situação que a gente Tá vivendo Eu acho que é assim A gente poderia tá Muito mais venezuelanos Venezuelando Mano, o que que tem a ver, mano? Do que a gente tá Com o presidente que a gente tem Afacalhando a liturgia do cargo E as instituições Eu acho que ainda a gente tem Coisas muito mais sólidas Que a Argentina Ou que a Venezuela Ou que a Bolívia Ou que a Colômbia Mas elas tão deteriorando, né? Meu Deus Então Calma, a Argentina A Venezuela É a Colômbia Ou o Brasil Não, o Brasil Não acho que tem Se deteriorando Olha o estado do STF, cara Ah 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 Ah